Música Está começando agora pela TVSDB, programa Panorama Eleitoral, apresentação Rony Clay. Música Olá, boa noite. Começamos mais um programa Panorama Eleitoral aqui na TVSDB. E dessa vez o nosso bate-papo de hoje é com ele, o William Talismar, pré-candidato a vereador. William, boa noite. Boa noite, obrigado a vocês pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. William, para começar esse bate-papo de hoje, fala para nós da TVSDB, para todos os telespectadores, quem é o William Talismar. É uma pergunta muito difícil, né? Que toda a minha história, eu nunca falei da minha pessoa, para quem me conhece sabe. Eu acho que você tem que mostrar serviço para a comunidade, ser quem você é naturalmente, sem usar máscaras. E eu vim de uma família muito simples, muito humilde, minha mãe manicure, pedicure. Naquela época tinha ela e só mais três manicure e pedicure. E a gente viveu disso. Trabalhei muito, né? Junto com minha mãe, ela fazendo unha, eu limpando a casa, arrumando a casa. E eu sou filho de Guanambi, nasci em Guanambi, né? Minha mãe é guerreira para me criar, para me ter. Naquele tempo que Guanambi era a terra do algodão, a terra do feijão, com muito sucesso. E foi crescendo. Com muita dificuldade, eu comecei aos 13 anos de idade a trabalhar na casa dos outros, né? Que isso é magnífico. Até hoje eu continuo trabalhando na casa dos outros, mas na minha casa. Limpando o meu vaso, limpando o meu piso. É uma satisfação falar das secretárias do lar. E depois disso, eu fui trabalhar com um garçom, trabalhei em lojas como atendente. Daqui para cá, nessa história toda, eu fiz aula de teatro, de dança, no meio artístico. Foi muito importante para mim, para o meu crescimento. E durante isso, o que mais me motivou na minha vida como pessoa, como ser humano, era ver que um negro, um gay assumido naquele tempo, e conseguir tudo que eu estava conseguindo, almejar, com muito orgulho, com muita garra, com muita coragem. É isso, são muitas histórias. E o tempo é muito curto para a gente falar, mas eu fico muito emocionado em falar de mim, porque é muito complicado. William, o que motivou você a entrar com a política? A política, a política é isso. Eu não sou político, não quero ser político. Porque vocês falam, ué, que loucura. Por quê? Porque o povo está saturado de política. O povo não confia mais na política. O povo não confia mais no político. Eu quero entrar o Ilha Talismar, aquele que está com o povo, aquele que está com as pessoas. Eu entendo de criaturas. Eu quero entender de ser humano. Eu quero ajudar o próximo muito mais do que eu já fiz. Lá atrás, acho que já tem isso, uns 10 anos, levei vários artistas daqui de Guanambi para a TV Aratouro, no programa de Alex Lopes. É isso que a gente tem que fazer, sem pensar em querer ganhar proveito disso. Quando a gente fala de política, as pessoas já sabem, as pessoas não são mais bestas e burras. É o quê? É não ajudar as pessoas humildes? É querer crescer na política? Porque muita gente quer, porque chama de senhor, de doutor. E eu quero ser um funcionário público. Então eu quero ser uma pessoa que vai ser porta-voz do povo. Que realmente vai fazer acontecer. Eu quero entrar para fazer a diferença. Ou então eu fico na minha casa. O Ilha, fala para a gente como foi aí a sua trajetória política. Mas você vai responder depois do bloco comercial. Vamos, um breve intervalo e já já estamos de volta. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime. Desde o ano passado, quem der caos à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de dois a oito anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica faz mal ao homem e pode ser o começo da violência contra a mulher e até do feminicídio. A gente precisa falar sobre isso. Nesta quinta, às 19h30, na TV SDB. Indo sempre além. Irmãs e irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas, hoje estão em suas mãos. Quem acolhe, quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração. Você que encara essa luta na rua, não se sinta só. Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos nós. Todos os profissionais que cuidam das pessoas e salvam vidas. Uma homenagem do governo do Estado. Ok, já estamos de volta. E continuamos aqui com o William Talismar. Vai responder para a gente agora a pergunta do bloco anterior. A trajetória é isso. Eu sou humano. Eu gosto de gente. Eu gosto de estar perto. Eu gosto de abraçar. Essa situação que a gente está passando com o coronavírus é uma situação muito difícil para mim. Eu fico em minha casa até hora, minha mãe chega lá, meu filho está acontecendo alguma coisa. Eu estou no quarto lá, no canto. Eu mereço, eu gosto de estar junto das pessoas. É tanto que as pessoas verem aqui em Guanambi como é que eu sou. Desde a minha infância até hoje eu nunca mudei nada. Eu não tenho que fantasiar de ser uma pessoa falsa, de mostrar uma coisa que eu não sou. Eu gosto de estar em contato com as pessoas. Tanto humilde, qualquer pessoa, qualquer lugar. E isso aqui é a nossa história. A nossa história política é essa. É tratar a gente como gente. Onde qualquer um ser humano pode entrar em qualquer lugar, sendo honesto, com cabeça erguida. Você sendo negro, você pode ter qualquer outro, né, sentimentos especiais com você, com a vida. Mas que você tem que ter orgulho de correr atrás daquilo. Eu consegui, por que você não consegue? Por que você não pode fazer a diferença? Pode, com garra, com atitude e com coragem. William, eleições 2020. Você optou aí por um partido avante, um partido que é recém-criado aqui. Me fala um pouquinho do grupo que você vai estar pré-candidato agora na eleição 2020. É isso, sabe? O nosso partido, o 70Avante, é um partido que tem um projeto de humanização com as pessoas. Então isso é muito importante, né? Quando eu entrei no Avante, tinha essa história. A gente já tinha o que pensar com aqueles menos favorecidos. É a importância, eu como ser humano, de proteger essas pessoas menos favorecidas. É a luta da gente. E os outros que eu entrei não tinham essa história, né? Não tinha essa coisa de humanização. Quando a gente entra, as reuniões são uma coisa. Quando a gente vai pra frente, que ganha algum pré-candidato, a história muda. E a gente tem um caminho certo, que é de tratar o humano como humano. William, para finalizar esse bate-papo-mostro de hoje, eu quero que você deixe uma mensagem aí para o povo de Guanambi. Para o povo de Guanambi, que estão em casa agora, a nossa caminhada não será fácil. E a mensagem minha é a seguinte, estou entrando para fazer a diferença, para mostrar atitude e coragem. As portas vão se abrir. A que estiver fechada, o Ida Talismar vai arrebentar. E o nosso processo é sempre ajudar os menos favorecidos. A todos vocês que são especiais, agora chegou a voz. Estou entrando para fazer a diferença. Fé em Deus que tudo vai dar certo. Um beijo, Guanambi. William, agradeço aqui a você pela entrevista. E estão aí à disposição, ao decorrer da eleição, o programa Panorama Eleitoral sempre vai estar junto aí. E também de todos os pré-candidatos aí, vai estar aqui o número do telefone do nosso WhatsApp para você que queira participar do programa Panorama Eleitoral. Está à disposição. William, muito obrigado. Obrigado a vocês. É uma TV que está chegando com toda a potência, toda a confiança. Vocês que estão atrás do bastidor. Eu quero agradecer a toda a equipe e de responsabilidade de história em Guanambi. Ok. Terminamos aqui mais um programa Panorama Eleitoral. Prometemos voltar no próximo programa com mais entrevista. Boa noite. Boa noite. Boa noite.